Pois é, passou algumas semanas, eu vi alguns comentários de vocês, eu quero fazer mais desse formato de vídeo e eu não tenho tido tempo de responder os comentários maiores de vocês como mereceriam, adoro quando vocês comentam, mas teve um comentário específico naquele vídeo sobre o Moisa Gambi, que está aqui, que eu dei uma olhada e a gente precisa conversar sobre alienação espiritual e sobre essa confusão que a gente faz sobre economidade e anestesia, e apatia, e desligamento da realidade. E se você está chegando aqui agora e não for a pessoa do comentário, e se a pessoa do comentário não ficar brava, se ficar também paciência, respira fundo, olha, economidade, a mesma economidade que você prega. Se inscreve, curte, compartilha, blá, 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 clica no sininho, etc e tal. Ajuda demais que o canal cresça, de verdade, gente, ó, assim, a gente fica toda vez falando isso. O YouTube não ajuda que conteúdos não polêmicos, não comerciais, não banais, se disseminem. Se você acha que isso aqui faz sentido, comenta, porque o comentário faz com que o YouTube ache que esse vídeo é relevante, mande pra mais gente. E pega esse link, não vai cair seu dedo. E manda pros seus amiguinhos, sabe? Todos os seus amiguinhos, amiguinhos do Clube do Livro, da escola, do clube de tricô, do, 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 da bocha, do, da, 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 que mais? Que mais? Que mais? Do clube de biscuit, do, da, da pintura, da aula de violão. Manda pra eles, beleza? Beleza. Então, a gente fez o vídeo do Moise e uma pessoa me mandou um comentário lá e eu preciso responder ele ponto a ponto e eu vou explicar por quê. Não é por causa da pessoa, mas é por conta de uma confusão que as pessoas fazem acerca do que é equanimidade. E que, inclusive, eu vi um amigo meu comentando sobre isso, o que ele achava que era equanimidade quando vivia o caminho do yoga ou tentava viver sem um mestre. E eu fiquei muito preocupado de achar que as pessoas estão achando que é isso que é yoga. Vamos lá. Sobre o que rolou com o Moise, foi muito triste, mas a violência acontece todos os dias, em todos os lugares. Nos melhores países, isso é samsara. E se conformar com o sofrimento de samsara é o oposto do que querer sair do sofrimento de samsara. É porque o Buda viu o sofrimento de samsara. É porque os mestres viram e se compadeceram da miséria humana que eles pensaram em soluções práticas pra isso. E não disseram, pfff, samsara é sofrimento mesmo? Foda-se. Não, não. É, olha pra aquele sofrimento, cada parte do sofrimento e faz o que lhe cabe, nem que o que lhe caiba seja pensar. Como eu desejo que você se livre do sofrimento. Reconhecer o outro como um alter ego, um outro eu, é o que nos torna humanos. Vamos lá. Só que me parece que você teve uma identificação emocional maior com esse caso. Não, eu fiquei chocado de que no século XXI, esta e tantas outras barbáries semelhantes sejam tratadas como só mais um dia. Quando uma pessoa é, pelas razões que foi, espancada até a morte do jeito que foi, o nome disso é crime de racismo. O nome disso é um comportamento que perpetra uma forma de pensar e de agir análoga à dos tempos da escravidão. Me choca que as pessoas não se choquem, porque é do horror e da indignação com o horror e com a violência que a gente pode mudar o mundo. É a partir do ponto em que juntos sonhamos uma sociedade nova que a fazemos despertar. Vamos lá. Trabalhei 10 anos com defensoria pública, 5 anos como agente penitenciária, 12 anos vendo vídeos, fotos e casos à minha frente. Me desculpe, Guilherme, mas sofrimento psicológico é desnecessário. Está errado. O que eu demonstrei não era sofrimento psicológico, chama-se empatia e compaixão. E eu entendo que quem trabalha em lugares como hospitais, presídios, manicômios, crie certas barreiras emocionais, certas anestesias, para dar conta do recado. A diferença entre um ser humano ordinário, sem treinamento espiritual, que vai se blindar e fingir que aquilo é só mais um dia, e que vai reificar o outro, ou seja, coisificar o outro. É todo o tema deste livro aqui, eu e tudo, Martin Buber. Para a gente lidar com a barbárie, para a gente lidar com os nossos medos e as nossas inseguranças, a gente coisifica a realidade. A gente pensa no outro como um eu isto, ele é um objeto, um objeto ou dos meus desejos, um objeto para a obtenção das minhas benesses e satisfações, ou um antagonista dos meus objetivos. Nesse caso, ele é só um nada, eu transformo o outro num nada para não me sofrer com isso. Ah, é só samsara. Samsara é assim mesmo. Os mestres dizem que isso acontece sempre, eu não preciso me afetar. E não é isso que Vedanta nos diz, é justamente o contrário. Quando Vedanta diz tudo é você, cada um daqueles horrores, e cada uma daquelas vítimas, e cada um daqueles benfeitores, e cada uma daquelas maravilhas, é tudo você aparecendo para você. Bom. Você vai tomar uma medida concreta e marcar um protesto, auxiliar a família do Mois, ou vai apenas reforçar mais uma história triste? Veja bem. Enquanto professor, enquanto formador de opinião, enquanto pessoa pública, meu trabalho também é o de divulgar uma história e fazer uma reflexão sobre ela. Porque enquanto professor de filosofia, eu tenho que colher dos fatos cotidianos para jogar uma análise, uma luz sobre eles. Deixa eu te contar um segredo. Sabe quem fazia isso também? Shankara, Sócrates, Platão, Merleau-Ponty, Descartes, Spinoza. Escolhe o filósofo que você quiser. Todos eles vão pegar fatos cotidianos e jogar a luz do entendimento macrocósmico sobre eles. Qual é a luz do entendimento macrocósmico que eu tomo emprestado dos mestres de sabedoria por sobre essa questão específica do Mois e Agambe? Que nós não aprendemos equanimidade. Que nós não aprendemos compaixão. Que nós não aprendemos bondade amorosa. O que eu fiz? Denunciei um problema. E por que um monte de gente... Aí ela coloca aqui que o Ministério Público está fazendo o trabalho dele, que essas coisas demoram, bebibi bobó. Veja bem. Essas coisas só se tornaram o que se tornaram porque todo mundo denunciou. É quando a gente banaliza o mal, é quando a gente se acostuma com ele, é quando a gente não fala sobre ele, que ele se torna pior. Meshussama e o Satya Saibaba... O Satya Saibaba é um cara que eu tenho sérias discordâncias, mas eles dizem coisas parecidas que é. Não é que hoje em dia haja mais trevas, o que há é mais luz. A gente está jogando luz sobre os problemas que antes a gente ocultava, que antes a gente fingia que não existia, que antes a gente não falava sobre. Nesse sentido, os dois estão corretíssimos. Nunca antes se denunciou tantos falsos mestres, falsos professores, falsos políticos, falsos profetas, mostrando quão horripilante é a natureza humana quando entretecida de seu ego, de seu egocentrismo, de sua egolatria. E é porque a gente denuncia o mal que a gente pode mudar a realidade. Veja. Então lá. Ramesh Baselkar dizia Faça o que está ao seu alcance e o que não está, deixe por conta do Criador. Veja bem. Ramesh era discípulo do Nisargadatta. E os dois nunca deixaram de exercer os seus trabalhos no mundo. A tradição do Navnatha, que é a tradição do Nisargadatta, é marcada, desde o guru do Nisargadatta, até o Paranguru, inclusive, e continua até hoje, por chefes de família como na Kriya Yoga. Ou seja, eles estão no mundo sem ser do mundo. Eles desempenham suas funções com a maior excelência possível. A prova de que eles não eram indiferentes aos problemas do mundo e de que eles viviam parece dualidade, mas é porque eles mantinham o coração ancorado nessa unidade absoluta de Vedanta, nessa unidade absoluta de Nirguna, mas a ação deles estava em Saguna, no mundo dos fenômenos. A prova disso é que o Nisargadatta tinha uma mercearia que vendia cigarro e ele morreu tendo uma mercearia que vendia cigarro. É o maior tapa na cara de todo esquizotérico que queira ser recortado a realidade empírica e pragmática, porque é o mestre dizendo assim, ó, cumpre teu papel no mundo com excelência, porque se você realmente chegou nessa unidade, não tem por que você eximir-se de demonstrar compaixão, bondade amorosa e verdadeira solicitude ao mundo que precisa de você. Prova disso é que ele atendia todo mundo que chegava nele. Ele e os discípulos dele estavam sempre ali pra estender a mão pra quem precisava. Nesse sentido, isso é o que o Instituto sempre fez. A gente sempre teve disponível pra falar e atender e conversar e trazer pra perto todo mundo que sempre precisou. E eu nem sou nem o fiapo da unha do que o Nisargadatta era. Beleza? Que inclusive isso também dá pano pra seguinte manga. Isso é Shankaracharya. Se a sua mente ainda está ancorada na experiência da dualidade, isto é, se você não chegou a Nirvikalpa Samadhi, se a sua mente não entrou num estado de meditação tal, que ao voltar você não é mais você, então você ainda está vivendo num mundo dual. Então, Vyavaharika Sata, o mundo dos fenômenos, é real. Lide com ele segundo o Dharma deste mundo. Ou seja, viva de maneira ética. Ou seja, se você é um buscador espiritual, lembra do Chattus Thaya, do Shankaracharya, já que a gente está evocando tanto Vedanta aqui, que uma das qualidades essenciais ao buscador é essa disponibilidade de fazer o bem, é de resistir ao mal. Titiksha. Titiksha não é só resistência ao mal, no sentido de resiliência, é de você ser combativo àquilo que é injusto. Orra, meu Deus do céu, está a Bhagavad Gita inteira ali falando sobre isso. E, se a Bhagavad Gita não fosse um texto a ser considerado numa tradição não dualista, ela não faria parte do que a gente chama de Prasthana Thraya. Os três textos essenciais que o Shankara usa para comentar Vedanta, Advaita. Então, a respeito da sua revolta, mas discordo de você ao dizer o que um buscador espiritual pode ou não fazer. Eu não estou dizendo o que um buscador espiritual pode ou não fazer. Eu estou dizendo, se você quer experimentar uma realidade maior do que a do seu próprio umbigo, maior do que a dos seus auto-enganos, que te colocam dentro de uma geladeirinha de ensimesmamento, que faça com que o mundo pareça cor-de-rosa, ou que o mundo pareça maia mesmo. Tudo é maia, não vou me envolver com o mundo, porque o mundo é assim mesmo. Ou, que você viva um mundo de hedonismo barato. Se você quiser viver uma realidade maior que a sua, você precisa, e isto não sou eu falando, isto é qualquer mestre consagrado do Vedanta, você precisa incluir o mundo dentro dessa sua cachola de percepção. Porque o observador, o observado e a observação dentro das tradições não-dualistas, o Advaita Vedanta e o Paramadvaita são um e o mesmo. Então, se você que trabalhou com gente, se anestesiou para não sofrer dos horrores que você vê todo dia, eu entendo. Mas o lance é, o caminho de um mestre, um mestre como Francisco de Assis ou Ramana Maharshi, não é fingir que aquilo não existe, ou dizer, não, isso nem sequer existe, porque tudo é um eu só. Ele sente cada tragédia como singular e absoluta, ao invés de fingir que nenhuma existe. É o oposto. Não é que ele se prostra no chão de desespero e revolta e angústia e desalento cada vez que uma coisa ruim acontece, mas é que ele dá toda a atenção, todo o carinho, e ele faz tudo o que ele pode, nem que seja dedicando um momento de um pensamento compassivo para que aquelas pessoas de fato se lembrem que elas são um com o absoluto e que não precisam sofrer daquela forma. Continuando. O mundo está cheio de misérias e como esse velhinho ao seu lado aí, Ramana Maharshi, dizia, é o que é. E, no entanto, ele também dizia, nas palestras, nos ensinamentos e tudo mais, resguarde nos momentos da sua assada, nessa ideia de que o mundo é sonho, de que o eu é absoluto, se você chegar nesse eu real, todo o resto desaparece, e ele, nas atitudes diárias, era impecável, impecavelmente atencioso com quem quer que chegasse lá, impecavelmente zeloso com cada tarefa que ele fazia e incentivava todo mundo. Olha que curioso, né? Parece até um paradoxo. Ele ensinava todo mundo a ler os chastras, ou seja, aprenda o Dharma da vida diária. Ele ensinava as pessoas como comer direito, como considerar o outro, como auxiliar o outro, como distribuir comida. E aí, Shriramakrishna mesmo vai dizer, né? Religião ou mística não se destina a estômagos vazios. Primeiro ensinem as pessoas a encontrar seu pão e depois vai poder ensinar-lhes as escrituras de cor. Quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso é cuida destes pequeninos. É o que Jesus falava, meu Deus do céu. Todas as vezes, ai, bem-aventurados vós que quando eu tive sede deram-me de beber, quando eu tive fome me deram de comer, quando eu estive cativo me visitaram, quando eu estive enfermo, é quando eu estive cativo me libertaram, quando eu estive enfermo me visitaram. Aí os discípulos perguntam, mestre, quando é que aconteceu isso? Aí ele diz, eis que todas as vezes que você visitou um destes pequeninos foi a mim que você fez isso. Ele está dizendo de uma realidade não dual, que quando você serve ao mundo, quando você doa ao mundo, quando você entende que tudo é você e portanto fazer o bem ao outro é fazer o bem a você, que entender o outro é entender você, que se estender ao outro é se estender a você, é ampliar essa sua cabeça de cachola. Cabeça de cachola, não. Cabeça de jirimum, sei lá. Essa sua cabecinha é luminosa, pomponzinha de Hello Kitty. Cada vez que você faz isso para expandir o espaço do seu ente para além do seu umbigo, aí você está experimentando essa realidade que é o que é. O ideal excelente de Karma Yoga, que é o primeiro passo para chegar nessa realidade de... essa realidade sublime do Ramana, é dedica suas ações para algo que é maior que você. Porque, de novo, se você não está experimentando o Samadhi de Ramana Maharshi, pensar que ele está falando para você, dizer para falar assim, tudo é má, tudo é ilusão, não é equanimidade, é alienação. é uma fuga. Você não está dando conta de você, você não sabe cuidar das suas emoções, você não sabe cuidar dos processos do teu dia a dia, você não sabe cuidar da ansiedade que você tem de ver um mundo tão feio e por isso você prefere achar que tudo é má. E não foi isso que ele disse. Quando a gente fala de equanimidade é resguarde um espaço interno, como eu estou tendo agora. Ache que não o quanto você quiser. Eu gosto de falar com ele e fazer assim. Eu gosto de discutir. É minha profissão como filósofo. Mas eu acho essas discussões todas muito divertidas. Mesmo, eu não acho ruim com elas. Né? Eu falo assim quando estou conversando com o Matheus, na moral, não é? Sim. No dia a dia, a gente está falando de sobremesa e eu estou gritando desse jeito, não é? Sim. Eu grito porque ele não come sobremesa nenhuma, na verdade. É um pouco revoltante isso. Né, Matheus? Né, Matheus? Acho que é. Eu não falo assim, Matheus? Sim. Mesmo quando eu estou calmo? Quando a gente fala de equanimidade, a gente está falando disso. de não criar um teatro neurótico, de uma aparência antisséptica de superioridade espiritual. Eu sou muito inteligente, eu sei o segredo dos segredos, essas coisas não me afetam. Então, assim, isso não é equanimidade, essa coisa do lordinho dizendo ai, pobres mortais, não sabem, não sabem do mundo. Isso leva à neurose, porque você vai deixar de apreciar as coisas na importância que as coisas têm. Veja, Raman era um cara diferente, assim, que já estava ali como um diva mukta. Mas o Nisargadatta era extremamente explosivo. Você chegava lá e não fazia pergunta, ele falava, pergunta logo, meu filho, eu tenho mais o que fazer, vai embora, você não tem o que perguntar. Qualquer um de nós, com a nossa mente mentinha, né, a nossa mente que mente, a nossa mente estreita, que gosta de estereotipar um mestre espiritual e olhar para o Nisargadatta e falar, esse é um véio maluco, banguelo, fumando o cachimbinho dele, fumando um cigarrinho de palha. E ele não está nem aí para como você quer estereotipar essa prática espiritual. Ai, eu não me afeto com as dores do mundo. Ele, no mínimo, ia xingar aos montes as pessoas que matassem uma pessoa como foi morto o Moise Agambe. E vejam, a situação continuou sendo horrorosa, porque a situação ali queriam dar para a mãe dele o quiosque do lugar em que o filho tinha sido morto. Gente, assim, é de uma demência que se a gente não discute essas coisas, não dá para a gente falar de grandes verdades espirituais. Por quê? Porque não dá para chegar nessas grandes verdades espirituais sem lucidez, a lucidez básica e taciturna do bom senso das relações diárias. então o mundo é como é, louco, enfadonho e mal. Mas já que você falou do Ramesh Baselkar e o guru dele era Nisargadatta Maharaj e ele dava respostas tão contundentes para a vida a partir do seu exemplo e das suas palavras, bota a mão na consciência para pensar que não é mais um caso de violência, é mais um caso de violência. O que eu quero dizer com isso? Não é só mais um caso banal, puxa vida, ainda é outro único caso de violência tão trágico quanto todos os outros desde o primeiro assassinato de um ser humano contra outro. E eu, olha, esse é o voto de Suami Vivekananda, né? É, pode ser que eu não goste de deixar meu corpo como uma roupa velha, mas não hei de cessar de trabalhar, inspirarei homens e mulheres do mundo todo servindo a meu Deus o humilde, meu Deus o miserável, meu Deus os pobres de todas as raças, até que todos os homens se lembrem de que eles são um com o divino. Esse é o voto de uma racida. Não alienação. Talvez se eu e você estivéssemos lá tentaríamos parar essa corvardia, mas não estávamos. E uma vez que não estivéssemos podemos estender nossa mão, podemos conscientizar as pessoas, podemos falar. Porque não é continuar a história triste, não é fazer o da tena aqui, só falar, oh meu Deus que horror, que tragédia. Não é só discutir a tragédia, mas é discutir os porquês da tragédia, é discutir porque que a gente banaliza o mal, é discutir a nossa alienação. Por um lado, tem gente cagando e andando e querendo viver uma vida de hedonismo e por outro, tem gente que se diz espiritualizada e querendo se anestesiar quanto a essas coisas e cagando e andando da mesma forma, só que com um verniz espiritual, o que é muito pior. Teremos nossa chance de agir diante da injustiça ou covardia e quando chegar esse momento, que tenhamos o quê? O quê? Ih! que tenhamos coragem para isso ainda que custe nossa vida. Sempre fiz isso, inclusive, tá? Família, amigos, todo mundo sempre me achou meio louco porque quando alguém estava precisando eu pulava no meio. fosse de assalto, fosse de perigo, sempre fiz e sempre estive disponível. Mas essa disponibilidade, essa atenção para combater o mal tem que ser cultivada. Essa atenção para estar disponível para servir, ela tem que ser treinada, ensinada, assim como a gente tem sido torpemente ensinado a se fragmentar, assim como a nossa atenção tem sido torpemente desfacelada, ela pode ser restaurada. essa atenção de um mestre que chega nessa equanimidade disponível para servir em qualquer momento, mas sem pensar no passado ou sem almejar pelo futuro, mas ali, naquele momento ele está absolutamente atento e disponível, isto é cultivado, mas só é cultivado quando a gente está de coração aberto e com esses valores como compaixão, bondade amorosa, alegria empática e equanimidade afiados em nós. E isso é treino. Eu estava falando disso nesse retiro que a gente deu esse final de semana, né? Que assim, essas habilidades sutis de compaixão, bondade amorosa, alegria empática, bababá, assim como se eu dissesse para você corre agora São Silvestre, mas você está absolutamente sedentário, você não conseguiria, também para quando essas qualidades essenciais do coração são solicitadas, você precisa estar atento a partir de um preparo prévio, para isso serve treinamento espiritual. Você citou os mestres que denunciaram essa violência, mas eles não tentaram mudar o próprio Jesus. Opa, claro que sim! A história de vida do Vivekananda, do Yogananda, do próprio Ramana é mude a sua própria consciência e o seu entorno muda também. Mas agora que a gente está conectado dessa forma, o Yogananda escrevia carta para falar da situação do mundo o tempo inteiro, gente. O Yogananda, Lahiri Baba, olha, uma das passagens de Lahiri Baba que demonstra que ele, um mestre não dualista, incitava as pessoas a compaixão, está escrito na autobiografia de um yogi, que ele está lá em Samadhi e aí ele cai, ah meu Deus, eu estou sufocando como mil almas que estão se afogando no mar do Japão. E aí no outro dia chega a notícia de que um navio afundou e um monte de gente morreu e que ele estava acumulando para si o sofrimento daquelas pessoas todas, sei lá de que forma um mestre desse calibre, tomou para si o desespero da morte daquelas pessoas e capturou para si aquela sensação da passagem daquelas pessoas. Ele estava mostrando para nós, sirva o outro ainda que ninguém saiba que você está fazendo isso. Jesus alertou, meu reino não é deste mundo e no entanto, ele o tempo todo está dizendo, quando você serve aos pequeninos é a mim que você está fazendo. E você vê que assim, essa circunstancialização do ensinamento de Jesus é tudo menos do que Jesus ensinou porque dos mestres que a gente conhece, talvez só o profeta Mohamed incitou mais as pessoas a terem uma atitude mundana, pragmática de compaixão e de servir ao outro. Talvez não, aliás, Jesus foi mais do que Mohamed nesse sentido. Nem o Buda falou tanto sobre amor ao próximo e servir ao outro e ajudar o outro e se despojar de tudo para ajudar o outro. Então quando ele diz o meu reino não é deste mundo é investiga dentro porque eis que o reino dos céus está dentro de vós, não está ali, nem aqui, nem acolá. Mas esse reino que está dentro de vós, ele abrange a todos os seres, ele é a própria manifestação do mundo, ele é a mudança do seu olhar. O Gnani está além de tudo isso, ele coloca a ação correta na tempística necessária. Tempística não é uma palavra italiana? Ele coloca a ação correta no tempo necessário. Portanto, então, naquele momento o que me cabia enquanto professor era falar olhem para esta situação para que isso não se reproduza. Olhem para isso para criar musculatura de compaixão, não de horror, de ficar assim, ai caramba, esse mundo está cada vez pior, mas de dizer assim, o que eu posso fazer para que esse tipo de falha tão atroz não aconteça mais? isto é atenção espiritual, isto é compaixão. Isso é tudo, eu que o diga, isso é tudo. Econimidade não é alienação, econimidade é disponibilidade de agir da melhor forma desapaixonadamente e sem esperar os resultados na medida em que as ações aparecem para ser cumpridas e deixar que elas vão. Eu faço o melhor que eu posso naquele momento. E nesse momento, minha função como professor de Vedanta, de meditação e de yoga é clarificar essa ideia de que você não precisa se alienar para se espiritualizar, ao contrário. Tampouco precisa se lambuzar do mundo e sofrer com ele. Precisa criar uma atitude equânime de presença no agora, de presença lúcida nas coisas, de ação contundente. Concordo com você, temos que fazer ações que previnam essas coisas. No meu caso, foi fazer denúncia desse tipo de coisa. como eu sempre fiz, com todos os outros trabalhos que a gente faz. Mas na medida em que o que a gente possa fazer é lembrar, lembrar de quem nós somos e de quem nós precisamos ser, assim o façamos. E isso é tudo. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você ache que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.